fala aí pessoal e esse aqui é mais um vídeo para vocês que curtem grafite e galera no vídeo de hoje vou estar aqui trocando uma ideia com vocês do que eu venho percebendo que vem acontecendo com a cena do grafite e da street art nas partes de mídias né da parte do audiovisual ultimamente vem crescendo bastante a cena do grafite street art nas partes do audiovisual isso é bastante legal é bem interessante porque isso ajuda a fomentar a cena mas consequentemente isso vem também tem os prós e contras isso acaba acarretando de algumas informações um pouco desencontradas informações que muitas das vezes se você não pesquisar direito você pode estar passando uma informação ou que não está completa ou uma informação um pouco distorcida e isso no meu ponto de vista é até normal de acontecer mas isso tem uma contrapartida porque tem uma galera da antiga galera mais ou disco que também tá se expressando que também tá nas plataformas e querem trocar uma ideia poxa não é bem por aí não é bem desse ponto de vista e por causa de muitos canais novos estarem aparecendo e consequentemente ter bastante fã a molecada não quer escutar já vai lá atacar o outro perfil falando que o cara é invejoso ou que ele é o que ele tá falando quem é ele e não é muito né não é bem por aí não é assim que que a banda toca eu também eu tenho observado bastante a cena da parte dos dos perfis né de arte e tem muita coisa que não é bem por aí a mais uma vez eu vou falar que o meu ponto de vista também não é verdade absoluta eu até deixo espaço dos comentários aqui o campo de comentários para vocês trocarem uma ideia se eu esquecer de falar algum tópico ou esquecer de falar alguma coisa vocês podem colocar também quem sabe só que não puxa o outro tema para vídeo então é essa introdução que eu tô fazendo aqui é o seguinte é eu sou eu também sou um criador de conteúdo para quem me segue aqui bastante tempo sabe que eu tenho de né de mídias né de youtube já tem um tempinho já pinto também há bastante tempo então o que eu vou falar aqui é o meu ponto de vista mais uma vez frisando aqui não é a verdade absoluta se tiver equivocado em algum ponto de vista coloca nos comentários mas sejam gentis nos comentários aí então é isso eu coloquei aqui alguns tópicos e algumas coisas também que eu vi e que não é bem assim e bem inspirado nesses artistas mais da cena old school que quase não postam nada e agora estão vindo com perfis a tecnologia tá aí para isso galera a gente usar como ferramenta também para poder ter um acervo para a gente poder olhar lá e ver que né tem um trabalho nosso ali e essas ferramentas que vem aparecendo vem para agregar então é uma forma de estar somando e guardando como um acervo então vamos lá eu vou tentar seguir aqui as anotações e quero mandar um só para a galera aí galera da cena os perfis também de grafite grande salve para galera aí isso é bem legal a galera também out school a galera também que tá entrando nesse mundo digital tá trocando ideia então vamos tentar somar força gente vamos somar força então que eu vou começar falando aqui o que é o grafite do meu ponto de vista o grafite ele é um elemento ele é um tópico e dentro do grafite tem as suas categorias então tem as letras e eu não vou me aprofundar muito nisso porque tem perfis aqui então galera pesquisa tem bastante canal legal que fala sobre os estilos de letras que tem do grafite tem os personagens tem o pis então galera dá um confere nos outros perfis também tem gente que tá falando tem galera que se expressa muito bem e tá falando de cada categoria que tem dentro do grafite mas umas coisas que a galera vem meio confundindo é falando sobre por exemplo bombe trow up galera o bombe é o ato é o ato de você fazer certo o trow up é a forma mais rápida de ser feita então o bombe é a atitude tem gente que meio que dividiu as categorias ali e eu não vou me aprofundar mais uma vez não vou me aprofundar muito sobre essas nomenclaturas mas tem alguns algumas coisas que tá caindo meio que conflito em relação a isso por exemplo as pessoas estão dividindo a pichação e o tag tá são estilos de caligrafias diferentes porém elas estão dentro do mesmo segmento que são as escritas então a pichação e o tag elas são caligrafias e mais uma vez eu tô frisando é o meu ponto de vista e tem gente que tenta dividir mais ainda essa fatia do bolo aí e eu acho que a gente tem que se unir e trocar ideia e trocar informações basicamente é por aí o grafite tem os personagens tem as letras tem os escritores de tags e pichadores só que tem outros elementos que na minha humilde opinião não é grafite é street art e aí que vem algumas polêmicas por exemplo a lamb 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 não é grafite é street art sticker sticker não é grafite é street art mural o muralista ele não é grafiteiro é street art é visual arte grafite no museu cara não existe não existe pode ter uma obra feita por um grafiteiro que ele tá retratando artes que eles fazem na rua ele tá ali fazendo uma né uma releitura do que ele pinta na rua então na minha humilde opinião não tem dentro do museu não não tem grafite o que pode acontecer isso eles convidarem um artista de grafite e ele fazia ali uma representação do que ele faz na rua dentro das galerias outra coisa também que divide bastante opinião que tem bastante discussão é grafite no papel gente grafite no papel não tem o que tem é sketch sketch rascunho é você fazer um rascunho bem elaborado do que você pode estar futuramente está pintando na parede então isso sim é sketch não é grafite sketch é rascunho outra coisa também que alguns perfis novos vem aparecendo que estão bombando que estão falando é que grafite feito no tablet cara grafite no tablet não existe o que tem é arte digital você tá fazendo uma arte digital que tá fazendo uma releitura que tá lembrando uma arte que é feita na rua então mais uma vez grafite no papel não é grafite no papel é sketch e grafite no tablet não é grafite no tablet é arte digital outra coisa também que eu vejo que particularmente me incomoda um pouco é alguns perfis que ficam falando que o grafite é fácil de fazer que é muito fácil cara o grafite não é fácil o grafite é um eterno estudo e eu acho que quando ele pega e fala que o grafite é muito fácil de fazer eu acho que ele está meio que diminuindo menosprezando a cena outra coisa também é pessoas que são contra pessoas que trabalham com grafite eles usam as técnicas que eles vem estudando vem aperfeiçoando e tentando aprender e tentar viver da arte certo tudo que ele vem né trabalhando ali e ele quer trabalhar com isso tem perfis que estão fazendo de graça tem perfis que pegam e fazem de graça porque ele não é de berço da cena entende eles estão monetizando de outra forma a forma de eles trabalharem com a arte a arte que estão fazendo é do audiovisual então galera respeitem o pessoal que tenta trabalhar com a arte que tenta viver da arte vendendo a sua habilidade e não menosprezem isso então eu acho que é um desserviço que vocês fazem quando vocês pegam e falam resolvi fazer um grafite nesse local e vou dar de presente sabe eu resolvi chegar nesse local e vou fazer um grafite ali isso quando cai no mainstream isso quando se populariza isso acaba meio que atrapalhando a galera que tenta fazer o seu corre que tenta viver da arte então eu acho que é o grafite não é fácil grafite é um estudo tanto é que a evolução varia de pessoa a pessoa então galera respeitem isso respeitem bastante isso uma outra coisa que também que aconteceu que foi até o estopim para eu me juntar com esses outros artistas e falar um pouco de coisas que estão um pouco equivocada que faltou um pouco de coisa são as regras do grafite tem alguns perfis que apareceram falando sobre regras do grafite e falando assim sigam essas regras porque se você não fizer assim você pode se complicar nas ruas não é bem por aí mesmo porque as regras do grafite ele serve mais como uma orientação não é tão um livro de regras é um código de conduta você tem que seguir aquilo ali e aquilo que eu faço quem vive a rua quem está na rua toda ação tem a sua reação então acho que com o tempo você vai aprendendo e com o tempo se você está na rua e está na vivência você sabe das consequências que podem vir acontecer então cada regra varia de lugar para lugar certo e de país para país e não confunda as regras do grafite com as regras que tem na sua cidade por exemplo tem locais e cidades que tem a regra do grafite eles fazem a nomenclatura grafite mas na verdade são murais então eles criam locais para você fazer a prática da street art e logo na sequência vem a galera do grafite para pintar então é um local que eu não sei se essa é a palavra certa mas é um local efemeral que está sempre sendo renovado tem locais que você tem que fazer um cadastro para estar pintando ali mas na real não é uma regra do grafite e é isso que é um outro ponto também que é bastante complicado porque por ter esses espaços para você estar se expressando artisticamente que eu acho muito legal e válido não tem essa informação do que é a street art que é o muralismo do grafite então às vezes bota tudo dentro de um balaio e fala umas frases prontas né ah o grafite é arte a pichação não é então também isso aqui pode ser um tema para um outro vídeo se vocês acharem interessante coloca no campo de comentários mas isso meio que vai distorcendo algumas coisas mas por exemplo tem gente que fala que atropelo não faça um atropelo atropelo não é interessante porque se você vai se complicar e isso tudo realmente o atropelo cara é meio que uma afronta direta com o artista que pintou ali só que o atropelo acontece isso acontece tanto aqui quanto lá fora teve um perfil que falou que lá fora é normal isso que o atropelo lá acontece e aqui no Brasil é diferente eu não concordo com o que ele falou o atropelo lá fora também não é aceito eles chamam lá de cross o que acontece é o seguinte é a lei da rua é a regra da rua eles analisam tudo cara na hora que você tá pintando eles analisam o seu estilo de pintura a sua técnica de pintura então tem o lance do toy as nubeclaturas tem perfis que falam disso então depois se vocês quiserem dar uma pesquisada eles analisam tudo de você o seu estilo de letra a sua estética a técnica que você usou o contorno a galera que pinta na rua a galera que tá vivendo na rua ele vê muito isso então se você fez uma pintura e o cara vê que tu é um iniciante né ou é um toy eles vão tá nem aí eles vão pintar vão passar por cima e eles vão tá nem aí se você vai ficar choramingando em rede social se você vai tá chateado então é um tipo de coisa que lá fora é assim o que tá na rua resolve na tinta resolve na rua e vai escalonando até chegar em coisas mais extremas mas a princípio é isso e uma outra coisa também que acontece é o seguinte se você tá iniciando você não tem nenhum respeito nem o nome dos caras né os caras nem sabem quem é você e em alguns países da Europa os países são tão pequenininhos que a luta né por espaço por território ele é maior né porque tem bastante artista e muitas das vezes o espaço é bem pequeno uma outra coisa que eu percebi lá também que são os locais que são autorizados pra prática da street art é o que eu falei anteriormente tem locais tem países lá que você entra faz um cadastro e a partir do horário e o momento que você fez o cadastro você vai lá e pinta tem locais que já são autorizados já tem uns painéis e tem alguns muros que são autorizados então você chega lá pinta faz seu registro e desapega então isso que é o legal também das redes sociais essa parte de você registrar o seu momento ali uma outra coisa também que foi dita foi falada é que coisas que são proibidas cara eu acho que não é bem sim proibido por exemplo não pintar escolas e igrejas não pintar carros cara eu acho que assim tudo bem não é ético fazer algumas coisas então vai de perfil de cada um por exemplo tem artistas que não pintam em escolas tem artistas que não pintam igrejas não pintam cemitérios não tem a modalidade de pintar ônibus carros trens e mesmo assim acontece tem gente que faz as suas intervenções em residências dos outros tem gente que faz intervenções em ônibus carros igrejas então isso vai muito do perfil da pessoa e mais uma vez eu friso toda ação tem uma reação então cada atitude tem a sua consequência então é assim é que nem eu falei no começo ele serve como uma orientação ele é um código de conduta tá ali né tá implícito e é falado não tem um livro de regras mas é falado nas ruas de um pro outro e se você toma uma atitude que você sabe que no tópico lá tá dizendo que é algo um pouco arriscado e se você você segue adiante então tá por sua conta em risco e galera eu não quero me estender muito pro vídeo não ficar muito longo mas eu quero saber de vocês aí o que vocês acham dessa nova cena que tá acontecendo aí nas redes sociais do audiovisual de bastantes artistas bastantes perfis de grafite que vem surgindo fala pra mim se faltou falar alguma coisa coloca nos comentários aqui e quero pedir pra vocês aí ó deixa o like deixa o like aí isso ajuda bastante e agradecer a galera que vem chegando aí ó bastante gente que vem chegando vem conferindo os vídeos e é isso aí galera o grafite não é só aqui o grafite tá na rua o grafite é na rua e é isso eu espero muito que vocês tenham curtido era foi uma forma também de eu estar desabafando aí muita coisa que vem acontecendo e se eu ver que ainda continua e não tá me agradando eu vou usar aqui né o meu perfil pra poder estar desabafando e é isso um forte abraço e até o próximo vídeo hein valeu paz